Olá pessoal, olha, tô ligando aqui pro Pastor Arlindo, tá? Você pode ver aqui que é o número do Pastor Arlindo, presidente do PR Republicana da Ndeua, tá bom? Bora ver se ele me atende aqui, eu preciso aqui pegar a informação, tá? Vamos lá. Fala Rubens. Salve irmão, tudo bem? Arlindo, como é que tá? Tudo bem contigo, né, que você tá numa boa aí. Sim. O prefeito não tem atendido, não? Não, eu não mando mais mensagem pra ele, eu só mandei hoje uma mensagem. Tu assinaste a ata de reunião da troca de vice-prefeito pra botar o Hugo Ataíde? Não, não, ninguém mandou a ata pra mim. E tu participou da reunião? Eu não. Pois é, eu também não participei. Ninguém falou nada. Eu não participei da reunião, eu não participei da reunião, tu também não participou, não é isso? É, eu também não. Mas fizeram uma ata de reunião, né? Trouxeram pra mim assinar a ata de reunião semana passada, eu disse que eu não ia assinar, que eu não participei e por causa de outros motivos que o Daniel não atende a gente, também não vou assinar. Eu fui bem claro. Ninguém mandou, ainda bem que ninguém mandou essa ata pra mim. Ninguém mandou. Pois é. E nem me convidaram pra abraçar a reunião. E esta ata é crucial pra definir... Definir. Définir. Legenda Adriana Zanotto